Música Oi, caras! Oi, meninas! Oi, meninas! Quem disse que as guremas vão estar olhando isso? Ah, isso é Top Secret! Top Secret! Bom, é o seguinte, esse é o terceiro Rock'n'Park, falou! Tá ligado isso aí, hein? Tá prevendo, hein? Nós já estamos nem gravando! Deixa eu te ajudar! E o que quer dizer? Ah, esse é o segundo Rock'n'Park! Terceiro! 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 E o segundo que o Indy toca! Nós esperamos que esse seja um bom show, já que o Indy toca é bom, né? É porque a galera não sabe o que é música! É, a gente tocou Gans! Eles acham que Gans é música! É, na verdade, todos os comentários com Gans, né, cara? Não tem ideia! Não tem ideia! Bom, então... Nós vamos fazer um papadinho ali lá! Comer uma paçoca aqui! Eu vou pra minha baia! A população tomou conta aqui pra vestigiar o show da Bala Hate hoje! Esse aí, né? Não tem ideia! O que quer dizer? Eu aguento o vídeo de toda parte! Todo mundo conta do lugar aqui! Tchau, tchau.